Recadinho importante antes de iniciar o vídeo, não adianta só se inscrever, tem que ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos novos, então manda um sininho! Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, há algum tempo eu tinha prometido para vocês que eu faria um vídeo para falar sobre o peeling químico que acabou com a minha pele. Isso aconteceu há mais ou menos uns 15 anos e desde então eu nunca mais fui em uma esteticista. Eu só quero deixar bem claro antes de começar esse vídeo que eu respeito muito diversas profissionais de beleza e esteticistas, principalmente as que testam os produtos e mostram resultado, como é o caso da Morgana. A Morgana sempre mostra, geralmente dá muito certo, a pele dela melhorou muito nos últimos tempos, a pele dela era bem oleosa, dá para ver a evolução. E não só ela, como muitas outras consultoras de beleza sim mostram os resultados e sim alertam que não é para todo tipo de pele que um produto vai funcionar igual. Estou falando dela, mas existem muitas outras youtubers e muitas outras esteticistas e consultoras extremamente competentes, Mas hoje eu vou falar de um caso ruim, que é um caso que aconteceu comigo e este é o motivo de eu não ter ido mais em esteticista. Mas sim, eu consumo todos esses vídeos da internet e sim, eu testo várias coisas em casa destes vídeos quando eu vejo que eles dão resultados, beleza? Então eu só não fui no salão, na estética, mas eu consumo conteúdo de várias meninas que produzem coisas muito legais. Dito isso, vamos à história. Bom, basicamente eu tinha uma esteticista maravilhosa e essa esteticista saiu daqui do bairro e foi para um lugar bem distante, que era bem difícil o acesso. Na época eu não tinha carro e o transporte não era fácil para esse local que ela começou a atender. Então, o que eu fiz? Ao invés de seguir a esteticista, que é a coisa mais certa a fazer, já que está dando certo, eu procurei outra esteticista aqui no bairro. Como eu disse para vocês, foi há mais ou menos 15 anos atrás e a coisa não era tão bem explicada. Eu cheguei no consultório, eu deixei muito claro para a esteticista que a minha pele era extremamente sensível, ela tinha dito que ia aplicar um ácido, eu falei isso quando ela me disse que ia aplicar o ácido, eu falei, minha pele é muito sensível, tem que ser um negócio muito fraco. Ela, não, fique tranquila porque eu vou aplicar um ácido muito fraco e não vai ter problema. Eu vou encurtar a história. Quando eu saí de dentro do consultório, na hora que eu passei no hall de entrada, só de falar isso eu já fico... porque dá muita raiva. Eu saí, conforme eu saí do consultório, as pessoas que esperavam para entrar na consulta, acho que pensaram duas vezes se elas iam ou não entrar. Parecia que tinham pego a minha cara e esfolado no asfalto várias vezes, de tão em carne viva que estava. Eu vou mostrar para vocês as fotos agora. Então, basicamente, o que eu quero com este vídeo é, fiquem atentos, porque existem profissionais maravilhosos, mas existem sim profissionais péssimos, que não sabem realizar o procedimento, e eu sou uma prova viva disso. Eu vou deixar aqui embaixo também um vídeo da Kristen Lien, que é uma blogueira famosíssima de maquiagem. Ela fez um peeling há algum tempo. Eu assisti esse vídeo nesta semana. E ela fala nesse vídeo que, assim, demorou... ela mostra, inclusive, os resultados. Ela demorou, basicamente, 11 dias para ter uma pele mais ou menos, e 13 dias para ter uma pele renovada, vamos dizer assim. Só que a pele dela, o antes e o depois, não valeu a pena pelo investimento que ela teve de 400 dólares, e todo o transtorno dela ficar praticamente 13, 14 dias sem trabalhar. E aí, o resultado que ela falou da pele, ela disse o seguinte, que a mancha dela até clareou um pouquinho de um lado, mas não o suficiente para dizer que valeu a pena fazer o peeling. Então, ela realmente não gostou do peeling também. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, vocês vão ver como a pele dela também ficou em carne viva aqui no queixo, mas a minha ficou em carne viva geral. Então, se você é um pouco sensível a imagens, não assista a partir de agora. As fotos, obviamente, como elas não foram tiradas em uma câmera digital, porque elas são antigas, eu tive que digitalizar para passar para o computador. Então, a imagem não está muito boa, mas dá para ver claramente como a minha pele ficou. Então, bora ver. Bom, nessa foto dá para ver que eu estou com um sorriso forçado. Eu não queria tirar essa foto, porque eu estava me achando horrorosa. Eu meio que me escondi atrás da minha mãe. E dá para ver que a minha pele está totalmente acabada. Este era o segundo ou terceiro dia pós-peeling, porque nós já estávamos na viagem. Ou seja, nesta foto minha pele já está um pouco melhor do que o dia que eu fiz o peeling. Ou seja, vocês podem imaginar como eu saí daquela estética. Bom, nessa segunda foto fica muito claro como meu rosto ficou queimado. Estava com cara de queimadura e não com cara de tratamento. Durante o peeling você não pode remover as casquinhas. Mesmo porque se você tentar remover, a pele está totalmente machucada. A única coisa que vai acontecer é realmente sangrar. Então, eu fiz tudo direitinho, mas eu não consigo lembrar quantos dias eu sofri até que tudo saísse do meu rosto. Triste, né? Bom, vocês viram aí as imagens. Foi algo tenebroso. Na época eu era mais jovenzinha, assim. Eu não briguei, eu não falei nada. Eu simplesmente não voltei na estética para continuar. Mas não façam o que eu fiz. Se alguém um dia estragar a sua cara desse jeito, por favor, reclame. Por favor, vá atrás dos seus direitos. Porque depois disso, o tempo de recuperação da minha pele... Ah, e detalhe. O depois não ficou melhor que o antes. Então, assim, passei uma viagem inteira. Nós estávamos em Minas. Passei uma viagem inteira com a cara estragada. Na época eu lembro que eu tinha sido convidada para uma festa de 15 anos de uma outra menina. Eu não pude ir nessa festa de 15 anos. Porque ela queria que eu dançasse. Eu tive que recusar. Enfim, várias coisas. Assim como a Kristen perdeu vários trabalhos, né? Porque durante esse período ela não pôde fazer nada de maquiagem. E é isso. Então, assim, é só para dizer que... Tomem cuidado. Assim, claro que existem profissionais maravilhosos. Mas também existem profissionais ruins. E eu fiquei traumatizada de ir em estética por causa disso. Eu nunca mais fui. Agora, ontem eu parei para pensar nisso. Eu falei assim, nossa, eu nunca mais fui em uma clínica estética. Eu sempre fui. Depois disso eu só fui em dermatologistas. Só dermatologistas. Nunca mais eu fui em uma clínica estética. Para você ver o trauma que eu criei dessa situação. Então, para vocês não terem esse trauma, procurem informações. Conversem com pessoas que já testaram o método. Pessoas que já fizeram naquela clínica. E é isso. Mas eu estava devendo esse vídeo para vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. De novo, não é para falar mal de profissionais de estética. Mas sim para conscientizar as pessoas de que nós temos que ir atrás. Sim, de saber se o procedimento é bom ou não é. Beleza? Como consumidores nós temos esse direito. Ok? Então, obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo. Beijo.